Música Com delicadeza, abrir as gavetas que guardam as palavras de seda, deixá-las sempre ao alcance de um sopro, prontas para o voo, para o ouvido, para a boca. Palavras de seda são como borboletas douradas quando pousam no coração do outro. Eu trago este poema de Rosiana Murray para vocês como um presente e principalmente para que eu possa me apresentar para vocês. Eu me chamo Vânia Carolis, eu sou contadora de histórias, artista educadora e estarei com vocês contando e cantando histórias. E eu espero que as palavras das histórias e das canções se transformem em borboletas douradas pousando no coração de todos vocês, para que vocês pensem, sonhem, imaginem e sejam muito felizes. Um beijo para vocês! Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Como é grande o meu amor por você, criança É tão grande que hoje eu trago este livro belíssimo De uma italiana, uma artista italiana fantástica Que escreve e ilustra livros infantis Chamada Beatrice Alemana E este livro, O que é uma criança? É um presente pra gente hoje Você, criança Me diga O que é uma criança? Ah, como eu gostaria de ouvi-los neste momento Vamos pensar um pouquinho? E olha só O que Beatrice Já nos fala aqui Uma criança tem mãos pequenas Pés pequenos e orelhas pequenas Mas nem por isso tem ideias pequenas Não é verdade? Vamos começar a leitura deste livro maravilhoso? O que é uma criança? Uma criança é uma pessoa pequena Ela só é pequena por pouco tempo Depois se torna grande Cresce sem perceber Devagarinho e em silêncio Seu corpo incompleta Uma criança não é criança para sempre Ela se transforma As crianças têm pressa de crescer Algumas crianças Crescem Parecem felizes E pensam Como é bom ser grande Livre Decidir tudo sozinha Outras crianças Quando se tornam adultas Pensam exatamente o contrário Como é chato ser grande Ser livre Decidir tudo sozinha Criança tem mãos pequenas Pés pequenos e orelhas pequenas Mas nem por isso tem ideias pequenas Às vezes as ideias das crianças São muito grandes Divertem os adultos Que escancaram a boca E dizem Aaaaaah As crianças têm desejos estranhos Ter sapatos brilhantes Comer algodão doce no almoço Ouvir a mesma história Todas as noites Gente grande também tem ideias estranhas na cabeça Tomar banho todos os dias Cozinhar fava na manteiga Dormir sem o cachorro amarelo Mas como pode ser? Perguntam as crianças As crianças choram Porque uma pedrinha caiu na água Porque o shampoo faz arder os olhos Porque estão com sono Porque está escuro Choram alto Para todo mundo ouvir Para se consolar Elas só precisam De um olhar carinhoso E de uma luzinha Ao lado da cama Os adultos, por sua vez Gostam de dormir no escuro Quase nunca choram Nem quando entra shampoo no nariz E quando é o caso Choram baixinho Tão baixinho Que as crianças nem reparam Ou fingem Que não estão vendo nada As crianças parecem esponja Absorvem tudo O nervosismo Os pensamentos ruins Os medos dos outros Parecem esquecer Mas depois Reaparece tudo Dentro da pasta Da escola Debaixo do lençol Ou até Diante de um livro As crianças precisam ser observadas Com um olhar atento As crianças têm coisas pequenas Como elas mesmas Uma cama pequena Pequenos livros coloridos Um guarda-chuva pequeno Uma cadeira pequena Mas elas vivem num mundo Muito grande Tão grande Que as cidades Não existem Os ônibus Se erguem no espaço E as escadas Não têm fim As crianças Como se sabe Não gostam de ir à escola Elas gostam de fechar os olhos E sentir o cheiro Da grama De sair correndo E gritando Atrás dos pombos De ouvir a voz distante Dos caramujos De franzir o nariz Na frente do espelho Existem crianças De todos os tipos De todas as cores De todas as formas As crianças Que resolvem não crescer Não crescem nunca Elas devem ter Um mistério Dentro de si Então Mesmo depois de grandes Comovem-se Com as coisas pequenas Um raio de sol Com um floco de neve Existem crianças baixinhas Gorduchas Caladas Crianças de óculos Em cadeiras De rodas Crianças com aparelhos Dentes Que brilham o sol Existem crianças chatas Odiosas Que nunca querem dormir Crianças mimadas Que só fazem o que querem Crianças que às vezes Quebram os pratos As vasilhas E tudo mais Todas as crianças São pessoas pequenas Que um dia Vão mudar Vão deixar de ir à escola Para ir ao trabalho Talvez sejam felizes Talvez tenham barba Ou bigode virado para cima Ou cabelos pintados de verde Talvez se zanguem Por causa de coisas estranhas Como um telefone que não toca Ou o trânsito Mas Por que pensar nisso agora? Uma criança É uma pessoa pequena Para adormecer Precisa de um olhar Carinhoso E de uma luzinha Ao lado da cama Esta história Agora É de todas vocês Crianças queridas Até a próxima Guto Um menino de negócios Vai jogar só sem bichinhas fora? Não Vou vender Vender? Por quê? Porque ontem de noite Eu ouvi o papai e a mamãe Conversando E a mamãe disse Que a gente estava sem dinheiro Mas Guto Isso é problema de adulto O papai e a mamãe Sabem resolver Mas eu posso ajudar Ué Num sábado de manhã Gutinho Num dia de escola Que não ia ser, né? Mas... Mas... Eu não leio Essas revistinhas Há meses Mas essa aqui Você estava lendo ontem Eu sei Mas ainda assim Já está na hora De eu começar a trabalhar E aí? Só consegui isso Você adora Rir da desgraça Dos outros, né? Não é isso, Gutinho É que eu acho engraçado Você tentando virar Trabalhador na cidade Eu vou lá Dar essas moedas Para a mamãe Tá bom Há quanto tempo Eu não lia essa Teca Teca E aí? A mamãe comprou Uma revistinha nova Olha essas Ah, que legal Mas e as moedas? O que ela falou? Ela falou que era Para eu guardar o dinheiro Para a gente tomar sorvete amanhã E que criança Não tem que trabalhar Foi o que eu disse Adulta que cuida de dinheiro A gente tem que estudar E brincar E tomar sorvete E ler revistinha Ela disse a mesma coisa Mas ó Vê se lê logo Essas revistinhas novas Nossa Quanta pressa Ué, claro Afinal Eu descobri Que essas revistas Podem virar Muitos sorvetes Agora dá licença Que amanhã Eu tenho que acordar Muito cedo Ai, Gutinho Você não aprende mesmo, né? Sim E como estamos falando de criança E eu vou dizer para vocês De criança para criança Porque vocês fazem Com que a minha criança Renassa Todas as vezes Que eu estou com vocês Todas as vezes Que eu vou ao encontro de vocês Eu sinto muita vontade De declamar agora Um poema de Casimiro de Abreu Ah, que saudade Oh, que saudades que tenho Da aurora da minha vida Da minha infância querida Que os anos não trazem mais Que amores Que sonhos Que flores Naquelas tardes fagueiras A sombra das bananeiras Debaixo dos laranjais Ah, e que vontade de cantar Vamos cantar? Cantar uma cantiga Que me fazia muito feliz Quando eu tinha a idade de vocês Cantem comigo Se essa rua 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 fosse minha Eu mandava Eu mandava Ladrilhar Com pedrinhas Com pedrinhas Com pedrinhas De brilhantes Para o meu Para o meu amor Passar Nessa rua Nessa rua Nessa rua Nessa rua Tem um bosque Que se chama Que se chama Solidão Dentro dele Dentro dele Mora um anjo Que roubou Que roubou Meu coração Se eu roubei Se eu roubei Se eu roubei Teu coração Tu roubaste Tu roubaste O meu também Se eu roubei Se eu roubei Teu coração É porque É porque Eu te quero bem Vamos cantar mais uma Alecrim Alecrim Dourado Que nasceu No campo Sem ser semeado Alecrim Alecrim Dourado Que nasceu No campo Sem ser semeado Foi o meu amor Que me disse assim Que a flor do campo É o alecrim Foi o meu amor Que me disse assim Que a flor do campo É o alecrim 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 Dourado Que nasceu No campo Sem ser semeado Alecrim Alecrim Dourado Que nasceu No campo Sem ser semeado Foi o meu amor Que me disse assim Que a flor do campo É o alecrim Foi o meu amor Que me disse assim Que a flor do campo É o alecrim Um longo dia de trabalho Ai, tô com uma fome Eu disse que eu tô com uma fome de leão O que é isso? Uma receita nova Ensopado de marshmallow Com brócolis E molho de jujuba Hum, que delícia, querida Como foi o seu dia? Foi pesado Eu peguei um passageiro Que pesava uns 100 quilos E o seu? Foi tudo bem Eu terminei aquela encomenda De 15 mil brigadeiros As crianças que deram um trabalho Ah, é? É A Teca brigou com o Guto de novo E ela não lava as orelhas direito Lavo sim, olha só O Guto é que deve ter aprontado alguma Pra ela ficar tão brava com ele Não, Zé Maria Acho que a sua filha é brigalhona mesmo Não é não É sim Eu vou lá fora Consertar o táxi Que pifou de novo Ah, Teca Deixa eu ir Deixa eu ir Eu quero dirigir Agora que eu tirei a rebimbocada A rebimbocada pra fuseta O óleo tá bom É O carro tá pronto Pronto Tá novinho Agora não morre mais Muito bem Salvou a vida do carro, hein? Pra onde vai, senhor? Para o Japão Isso vai sair caro, hein? Vai pelo turno que é mais rápido Bom Japão, lá vamos nós! Japão, olha! Bip, bip Chegamos Quanto foi? Uma merreca Quanto é isso? Sei lá Mas é o que o papai diz que ganha Hum, essa barra de ouro aqui deve dar pra pagar Tchau Tchau Volte sempre Oi, crianças Oi, pai! Tudo bem? Tudo Mais um dia de trabalho termina Ai, nem me diga E vocês, fizeram o quê? Nada Inventei um prato novo e viajei de táxi pro Japão Ah, que beleza Nada como um outro dia, né? Pai, me diz uma coisa Minha orelha é suja Vamos brincar com os trava-línguas? Eu desafio você O doce perguntou pro doce qual o doce mais doce O doce respondeu pro doce Que o doce mais doce é o doce de bacaca doce O tempo O tempo perguntou pro tempo Quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu pro tempo Que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tempo tem Se o papa papasse papa, se o papa papasse pão, se o papa tudo papasse, seria um papa papão. Vocês conseguem repetir tudo isso que eu disse para vocês? Vamos lá? Eu desafio vocês. Vamos de novo ao doce? O doce perguntou para o doce qual o doce mais doce. O doce respondeu para o doce que o doce mais doce é o doce de batata doce. O tempo perguntou para o tempo, quanto tempo tempo tem? O tempo respondeu para o tempo, que o tempo tem? Tanto tempo, quanto tempo tempo tem? Se o papa papasse papa, se o papa papasse pão, se o papa tudo papasse, seria um papa papão. A gente se vê! Mistura de cores Bia, passa aqui um amarelo. Tá bom. Ah, não falei? Azul com amarelo, tá verde. Caramba! E vermelho com azul, dá roxo. Azul com amarelo, dá verde. Azul com amarelo, dá verde. Vermelho com azul, dá roxo. Vermelho com azul, dá roxo. Vermelho com amarelo, dá laranja. Vermelho com amarelo, dá laranja. Branco com branco, dá branco mesmo. E marrom com preto? Boa, Bia! Marrom com preto da... Não tem isso aqui. Por quê? Ah, porque eu queria saber, ué. Pensa bem, você é branca. O tio Zé Maria e a tia Marília são brancos. Então branco com branco, dá branco. O Lucas lá da sala, ele é preto. O pai e a mãe dele são pretos. Então preto com preto, dá preto, certo? Ah, mas e o marrom com isso? Por quê? A minha mãe é negra e o meu pai é marronzinho. Então eu sou o quê? Ué, Bia, você não é uma folha de papel assim. Você é gente. Tem diferença pra cor? Claro, o que mais tem é gente de cor misturada. O Takahashi lá da sala, ele é filho de japonês com baiana, lembra? Ah, mas aqueles olhos puxados não enganam ninguém. Ah, isso daí é outra coisa, Bia. Eu tô falando da cor dele. Você é preta cor de jambo, filha do seu pai e da sua mãe, sem dúvida nenhuma. Então eu sou cor de jambo? Não, Bia. Sabe qual é a sua cor? Qual? Cor de Bia. Eu tenho uma cor de só minha. Eu tenho uma cor de só minha. Bobona, não é só você. Todos nós, cada um, tem a sua própria cor. Eu sou filha da minha mãe e do meu pai, que nem o Guto. Mas a nossa cor não é totalmente igual. Por exemplo, cada um tem sua própria mistura de cores especial. Só dele. Mas então vai ter que ter uma cor com o nome de cada pessoa do mundo? Isso aí! Caramba, a professora vai ficar maluca quando a gente der essa resposta na sala. Ela só pediu pra gente descobrir qual a cor dos papéis. Azar o dela. Quem mandou fazer perguntas tão bobas pra garotas tão inteligentes quanto a gente? Marília com Zé Maria, da cor de Teca. Angela com Tiago da cor de Bia. Esse é o show da Luna Luna, Luna Esse é o show da Luna Tudo que a pergunta a Luna faz Por que a luz acende? Cadê a estrela cadente? Por que a gente perde dente? Será que existe doente? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente Tudo que a pergunta a Luna faz Esse é o show da Luna Luna, Luna O arco-íris Luna, Luna Agora mais uma, Tom Qual o estilo? Estilo animado, né, Júpiter? É Ué, pingou na minha cabeça Mas tá sol É chuva Sol e chuva ao mesmo tempo Logo mais vamos poder ver um arco-íris O arco-íris vem aqui em casa hoje? Ah, se continuar esse sol, ele vem sim Certeza O Cláudio quer dizer alguma coisa Diz Cláudio Olha, o arco-íris Uau O arco-íris chegou Vou pegar uma cor pra você Que cor você quer? Laranja Começou a chover de novo Ah, não Tenho que correr pra casa pra fechar a janela do quarto Vou com você Vou tentar pegar o amarelo Será que precisamos de uma sacola maior? Ele ainda tá aí? Ele tá e não tá Não consigo pegar ele Não, não, não Acho que não dá pra pegar o arco-íris Ele fica no céu E o céu é muito alto Muito longe mesmo Se bem que eu vi uma vez um arco-íris Que não tava no céu Só não lembro onde foi Luna, quem colocou o arco-íris no céu? A chuva? E o sol? Mas o que ele é? Ele parece ser o guarda-chuva Será que o arco-íris é o guarda-chuva do céu? Será? Eu quero saber o que é que tá acontecendo aqui Eu quero saber Por que o gato mia Verde por fora, vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo Eu vou descobrir Eu quero saber Pra que que serve a lua Eu tenho tanta pergunta Por que que a pulga pula Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo Eu vou descobrir E se a gente for bem pra lá Onde o arco-íris encosta no chão? Lembrei! Já sei onde eu vi um arco-íris E não foi lá no céu Não foi? Não? Vou mostrar Vamos fazer o nosso próprio arco-íris Dá pra fazer arco-íris? Aham Ok! Pode ligar, Júpiter Espera! Eu também quero ver o arco-íris Vai aparecer por aqui, ó Perto da água e do chão Ele não tá aparecendo, Luna Não tá mesmo Por que será isso? Quando o papai regou a horta outro dia Eu vi um arco-íris Certeza Ah, eu queria ver o arco-íris Nós vamos ver um arco-íris, Júpiter E bem de pertinho mesmo Sério? É sim Ele não aparece quando a chuva vem Vamos fazer de conta que era gotinha de chuva Lá no céu Vamos para as nuvens Ei! Somos gotinhas de chuva Tô todo molhado Olha, o arco-íris Ele é feito de gotinhas de água Parece um chuveiro de gotinhas coloridas É, você tem toda a razão Somos nós, gotinhas de água, que formamos o arco-íris Olá, gotinha! Como assim são vocês que formam o arco-íris? Pois é Fazemos isso porque dentro de cada gotinha mora um arco-íris Legal! Quero ver o meu arco-íris Ei, arco-íris Cadê você? Olha só o que acontece quando um raio de luz do sol atravessa a gente Então é o raio de luz do sol que atravessa as gotinhas e forma as cores? É isso mesmo! Por isso que tem que chover antes Essa é a melhor experiência de todas! Eu tenho arco-íris dentro da minha barriga E nem faz cócega Quer trazer um arco-íris? Na receita vai sol e chuva E trazer um arco-íris E que de conta só o sol Bom, 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 bom Eu não fico jateado Adoro arco-íris Então foi por isso que o experimento não deu certo A gente estava de frente para o sol O sol lança os seus raios E nossas gotas atravessa E quando escordem do outro lado Um arco-íris resplandece Vermelho, laranja, amarelo e verde Azul, anil e violeta Com essas cores o arco-íris Se exibe no planeta Vermelho, laranja, amarelo e verde Azul, anil e violeta Com essas cores o arco-íris Se exibe no planeta Esse foi o banho mais legal de todos Júpiter, passa pra mim o shampoo de raios de sol, por favor Gotinha Luna, por favor Passa a esponja de nuvem pra mim Aqui está a gotinha Júpiter Esse shampoo é muito bom Voltei Vamos brincar? Ok, mas antes A gente tem um show pra você Um show? É, um show muito legal E colorido E molhado Legal Tcharam Tcharam Não era pra pôr máscara Ah, mas ficou mais legal assim Não ficou? Ficou engraçado Agora, a água, Cláudio Eu e o Júpiter somos gotas de chuva E somos nós que fazemos o arco-íris Nossa, legal! O sol lança os seus raios E nossas gotas atravessa E quando espalda em um outro lado O arco-íris resplandece Vermelho, laranja, amarelo e verde Azul, anil e violeta Com essas cores o arco-íris Se exibe no planeta Vermelho, laranja, amarelo e verde Azul, anil e violeta Com essas cores o arco-íris Se exibe no planeta Vai lá, Tom Parece que você tá de peruca O som do xilofone é tão legal Tom, quantas músicas você acha que existem No mundo inteiro? Será que os animais gostam de música? E as plantas? Será? São tantas perguntas! Olá pessoal, tudo bem? Como tá por aí? Aqui eu tô vendo Você ficou curioso pra entender Que o pequeno príncipe ficou tão chateado com o aviador Porque ele não deu atenção pra aquela flor? Eu fiquei! Você ainda não fez o download do livro pra fazer a leitura comigo? Não se esqueça! É só entrar nesse endereço aqui de baixo e fazer o download Vamos pra nossa leitura? Sem dificuldades, logo aprendi a conhecer melhor essa flor Sempre houve no planeta do pequeno príncipe flores muito simples Com uma só fileira de pétalas Que não ocupavam espaço nem incomodavam ninguém Desabrochavam de manhã e à tarde já estavam murchas Mas aquela nasceram de uma semente vinda não se sabe de onde E o pequeno príncipe decidiu vigiar de perto esse broto Que não se parecia com nenhum outro Podia ser uma nova espécie de baobá Mas o arbusto logo parou de crescer E nele começou a brotar uma flor O pequeno príncipe, que assistia ao surgimento de um botão enorme Presentiu que daí nasceria uma aparição miraculosa Mas a flor não terminava nunca de caprichar na sua beleza Dentro daquele seu verde aposinho Escolhia com muito cuidado as cores Vestia-se sem pressa Ajeitava uma a uma as pétalas Não queria apresentar-se como os cravos amarrotada Queria aparecer no pleno esplendor de sua beleza Assim, ela era muito vaidosa Sua misteriosa toalete durou dias e dias E eis que afinal, certa manhã, justamente ao nascer do sol Ela fez sua aparição E ela, que tinha trabalhado com tanto capricho, disse bocejando O pequeno príncipe mal pôde conter sua admiração É verdade, respondeu docemente a flor E nasci ao mesmo tempo que o sol O pequeno príncipe percebeu logo que ela nada tinha de modéstia Mas ela era tão sedutora Creio que é hora do café da manhã, disse ela e logo acrescentou Poderia cuidar de mim? O pequeno príncipe, confuso, foi buscar um regador com água fresca e molhou a flor Como se vê, ela logo começou a perturbá-lo com sua vaidade insegura Certo dia, por exemplo, falando de seus quatro espinhos, disse ao pequeno príncipe Que venham os tigres com suas garras Não há tigres no meu planeta, objetou o pequeno príncipe E além disso, os tigres não comem plantas Não sou uma planta, respondeu tranquilamente a flor Perdoe-me Tigres não me metem medo, mas tenho horror a correntes de ar Queria você, por acaso, um parabéns? Horror a correntes de ar Isso não é bom para uma planta? Pensou o pequeno príncipe Essa flor é muito complicada À noite, você me põe uma redona de vidro Porque faz muito frio em seu planeta Não é nada confortável Lá de onde eu vim Mas ela se calou Vier em forma de semente Não poderia ter conhecido outros mundos Encabulada por ter sido pegando uma mentira tão boba Tossiu duas ou três vezes E para deixar o pequeno príncipe sem jeito, perguntou E o paravento? Eu ia buscá-lo, mas você estava falando comigo Ela então forçou a tosse para que ele sentisse mais remorso ainda Assim, o pequeno príncipe Apesar da sinceridade do seu amor Logo começou a duvidar dela Levou a sério coisas sem importância O que deixou muito infeliz Não devia ter lhe dado ouvidos Confiou-me ele um dia Não se deve nunca ouvir o que dizem as flores Basta admirá-las e aspirar seu perfume A menha perfumava todo o planeta E eu não conseguia desfrutar disso Aquela história de garras que me deixou irritado Deveria ter me internecido Ele me confiou ainda Não fui capaz de compreender coisa alguma Deveria ter o julgado por seus atos E não por suas palavras Ela me perfumava e me alegrava Não poderia nunca tê-la abandonada Deveria ter percebido a ternura que havia por trás de suas todas espertezas As flores são tão contraditórias Mas eu era ainda muito jovem para amá-la Creio que ele se valeu de uma migração de pássaros selvagens para fugir Na manhã da partida Pôs seu planeta em ordem Limpou cuidadosamente os vulcões em atividade Ele possuía dois vulcões em atividade E isso lhe facilitava esquentar o café da manhã Possuía também um vulcão extinto Mas como dizia Nunca se sabe Por isso Limpou também o vulcão extinto Se são bem limpos Queimam calmamente Sem provocar erupções As erupções vulcânicas São como as labaredas das lareiras Aqui na Terra Somos muito pequenos para limpar os vulcões E é por isso Que eles nos causam um montão de aborrecimento O pequeno príncipe Arrancou também com certa tristeza Os últimos brotos dos balobás Ele pensava em nunca mais voltar Mas naquela manhã Todos aqueles trabalhos rotineiros Que pareceram extremamente agradáveis E quando regou a flor Pela última vez E se preparava para colocá-la sob a redoma Sentiu que tinha vontade de chorar Adeus Disse ele à flor Mas ela não respondeu Adeus Disse ele novamente A flor dociu Mas não por causa do resfriado Tenho me comportado como uma tola E lhe peço perdão E lhe peço perdão Disse ela afinal Trate de ser feliz Ele ficou surpreso com a ausência de queixas Parou meio sem jeito A redoma nas mãos Não compreendi aquela delicadeza É claro que eu amo você Disse-lhe a flor Se nunca percebeu Foi por culpa minha Mas não tem nenhuma importância Você tem sido tão tolo quanto eu Trate de ser feliz Deixe aí essa redoma Não preciso mais dela Mas e o vento? Não estou tão desfriada assim A brisa fresca da noite me fará bem Sou uma flor Mas e os bichos? É preciso que eu suporte duas ou três larvas Se quiser conhecer as borboletas Dizem que são muito bonitas Se não, quem é que irá me visitar, não é mesmo? Você estará longe? Quanto aos bichos grandes Não tenho medo deles Confiem as garras E mostrou ingenuamente seus quatro espinhos Em seguida acrescentou O que ainda está esperando? Isso me dá nos nervos Decidiu partir? Pois então vai logo Pois ela não queria que ele a visse chorar Era uma flor tão orgulhosa Quem é que não conhece um amiguinho orgulhoso, hein? Como será que vai ser a viagem do pequeno príncipe Depois de deixar a sua flor? Vamos viajar juntos? Até amanhã! Bom dia, pessoal! E aí? Estão prontos para mais um desafio? Eu estou preparadíssima aqui para mais um dia Vocês estão gostando da história do pequeno príncipe? Eu estou amando! O que será que ele vai descobrir com essas aventuras, hein? Bom, por aqui vamos continuar falando a respeito dos movimentos da Terra Então, anote aí Movimentos da Terra e a data de hoje Você se lembra que no nosso encontro de ontem Nós descobrimos um pouco mais sobre o movimento de rotação da Terra Aquele movimento que a Terra faz em torno de si mesma E que, de acordo com esse movimento, o Sol está paradinho lá no sistema solar Faz com que nós tenhamos diferentes momentos de iluminação Então, esse movimento de rotação Que demora 24 horas para que a Terra dê essa volta completa em torno de si mesma Faz com que nós tenhamos o dia e a noite Mas aí, eu deixei como desafio Que vocês investigassem Que vocês conversassem aí com as pessoas que estão na casa de vocês O que vocês acham que acontece Quando a Terra dá a volta em torno do Sol Isso mesmo A Terra, ao mesmo tempo que ela está girando em torno de si mesma Ela também está dando uma volta em torno do Sol Será que isso vai interferir em alguma coisa que nós temos aqui na nossa superfície? Esse foi o desafio que eu deixei para você no final do nosso encontro de ontem O que você descobriu? Eu também fui pesquisar e olha só o que eu descobri Nesta imagem, você consegue ter uma representação De como seria esse movimento de translação Não se esqueça que, ao mesmo tempo em que o planeta Terra está girando em torno do Sol Ele também está girando em torno de si mesmo Então, nós temos o dia e a noite acontecendo E, junto com isso, a Terra está girando em torno do Sol Vocês conseguem perceber aí na imagem Que de acordo com a posição que a Terra está em torno do Sol Nós temos algumas sombras projetadas aí no planeta? Olha com atenção na imagem Então, conforme a Terra vai girando Essas fotos mostram o nosso planeta em diferentes posições Ao longo da trajetória que ela faz em torno do Sol Então, veja que a Terra tem momentos de sombra em diferentes locais Se você comparar essas posições Você também vai conseguir perceber Que aquele caminho, a órbita que a Terra percorre em torno do Sol Ela não é circular Ela é uma órbita elíptica E isso faz toda a diferença Olha essa outra imagem que eu trouxe Para que a gente pudesse comparar Então, de um lado, nós temos uma órbita Uma simulação de uma órbita circular Então, o que seria essa órbita circular? Nós temos o Sol lá no centro do Sistema Solar E em torno dele o planeta estaria girando Seria esse o formato Só que a órbita da Terra, ela é elíptica Essa outra imagem que está do lado Então, nós também temos o Sol no centro do Universo E em torno dele a Terra está girando Vamos olhar com mais detalhes para essa órbita elíptica? Então, agora, nesta outra imagem Nós temos apenas a órbita corretamente representada Então, observe que Em alguns momentos, o planeta Terra está passando mais longe do Sol Nas duas laterais aí da imagem A Terra está um pouquinho mais longe do Sol Só que nós temos também alguns momentos Que a Terra passa bem pertinho do Sol Consegue observar? O que será que isso vai causar de diferença? Será que estar em alguns momentos mais pertinho E em outros momentos mais distante do Sol Faz alguma diferença para nós? Já vou adiantar para vocês que faz sim Faz muita diferença É por causa exatamente deste posicionamento Que em algumas épocas do ano Nós sentimos tanto calor E em outras épocas do ano Temos que nos agasalhar bem E sentimos muito frio A variação de frio, de calor De primavera, de outono É resultante deste movimento Que a Terra faz em torno do Sol Que nós chamamos de translação Lembra que eu te contei Que esse eixo da Terra É um eixo inclinado? Ela não está girando retinha, né? Então, por causa deste movimento E por causa do eixo inclinado da Terra Em algumas épocas do ano A quantidade de calor que nós recebemos Ela é muito maior Do que em outras épocas Quando a Terra está passando Bem mais longe do Sol E o local onde nós estamos Aqui no Brasil Recebe pouca incidência Dessa luz solar Então, neste desafio Que eu pedi para que vocês Investigassem ontem A descoberta é que Assim como a rotação Dá origem ao dia E à noite O movimento de translação Dá origem às estações do ano Primavera Verão Outono E inverno Mas espera aí Acho que tem mais uma coisa Que dá para descobrir Com essa reflexão Que nós acabamos de fazer Se nós temos primavera Se nós temos primavera Verão Outono E inverno Ao longo de um ano Isso significa que Para dar essa volta completa Em torno do Sol A Terra também demora um ano Para ser mais exata São 365 dias e 6 horas É por isso que a cada 4 anos Essas 6 horas que sobram Resulta em um dia E aí Na organização dos calendários Esse um dia É colocado no mês de fevereiro E temos o ano bissexto Esses movimentos São movimentos que acontecem Rápido demais Só para você ter ideia O movimento de rotação Ele acontece com uma velocidade média Se prepare De 1666 km por hora A rotação, hein? O movimento que a Terra faz Em torno de si mesma Se a gente for comparar com um carro Andando a 90 km por hora O que já seria bem rápido E o 1666 km por hora É muito rápido E a translação? Você tem ideia De qual é a velocidade da translação? Pois é A translação do nosso planeta Acontece com uma velocidade De aproximadamente Se prepare 107 mil km por hora Se com essa velocidade Ela demora um ano inteiro Para dar a volta em torno do Sol Vocês imaginem Se ela fosse mais devagarzinho Ou se estivesse mais distante do Sol Para que todas essas descobertas Fossem possíveis Foram muitos estudos Muitas pesquisas Muitos recursos tecnológicos Que precisaram ser usados Ao longo do tempo O próprio nome do nosso sistema Passou por mudanças Você sabia? Durante muito tempo Acreditava-se Que o centro de todo o universo Era o planeta Terra Essa teoria Era chamada de geocêntrica Geo-terra Cêntrica Por estar no centro De todo o universo E eles apostavam Que os outros planetas Inclusive o Sol Que não era na época Considerado uma estrela Giravam em torno da Terra Com esses estudos Que eu acabei de falar Essa teoria Foi então refutada E uma nova teoria Foi consolidada E é aceita Até os dias atuais Essa teoria Chama-se Heliocêntrica Onde o Sol Está no centro Do sistema solar E em torno dele Todos os outros planetas Realizam os seus movimentos Muito legal, não é mesmo? Mas eu acabei de dizer Que existem Muitas pesquisas Muitos estudos Hum... Isso está me dando Uma ideia Para o desafio De hoje Que tal Nós Investigarmos Quais são As profissões Que auxiliam Nesses estudos Será que nós Temos uma única profissão? Será que várias Profissões Podem aí Auxiliar Nestas descobertas? Então essa é a minha proposta Eu quero que vocês Registrem aí No caderno de vocês Por meio de um desenho Ou por uma lista Quais são as profissões Que vocês acreditam Que auxiliam Nesses estudos Que nós estamos conversando Quem são Os pesquisadores Que viajam Pelo espaço E que descobrem Tantas coisas legais Para compartilhar conosco Depois do nosso encontro Você pode aprimorar A sua lista Fazer outros desenhos Outras pesquisas Nesse momento Eu quero apenas Saber o que vocês Pensam a respeito Vocês terão Cinco minutinhos Para fazer esse registro E eu estou aqui Investigando também E te esperando Até já Ansiedade, alegria Entusiasmo e emoção Sentimentos intensos Que marcam A 8ª edição Dos Jogos Escolares Municipais O GEM promove a integração Entre os alunos Das escolas Da Prefeitura de Guarulhos E valoriza Desde cedo A prática De atividades físicas E o desenvolvimento Motor das crianças Vamos lá? Eu aprendi que o importante É se divertir Nunca brigar Que o GEM é para se reunir A coisa que eu mais gostei Foi o bom caixote Que é o meu sonho Jogar bola Conta para mim O que você está achando O que você achou Mais importante De participar dos jogos Primeiramente A amizade E assim Perder Ganhar Não tem tanta importância O importante é se Brincar Se divertir Na etapa regional Os alunos Tem a oportunidade De interagir Com outras escolas Fazer novas amizades E superar as diferenças Eu não ia participar Porque eu estava muito doente Só que aí Meus amigos me colocaram O Rian, o Gabriel O Cauã e o João Eu fiquei muito emocionada Porque dessa vez Eu consegui fazer um gol O GEM é um espaço Para se compartilhar Diferenças Conhecimentos E saberes Os alunos aprendem Brincando E juntos descobrem Que ganhar ou perder Faz parte do processo De crescimento E para fortalecer Esse sentimento Todos os participantes São premiados No final E o que vale É participar Voltamos Eu também terminei Minha pesquisa aqui Querem saber O que eu descobri Eu descobri Que os astrônomos São os principais Profissionais Que estudam o espaço Mas eles não estão Sozinhos Físicos Matemáticos Astrofísicos Também são Alguns exemplos De profissionais Que desenvolvem Essas pesquisas E que se aventuram Nessas descobertas Eles podem atuar Tanto em universidades Desenvolvendo Algumas pesquisas Como eles também Podem trabalhar Em agências espaciais E fazerem viagens Pelo espaço Isso mesmo É muita coisa legal Não é mesmo? E são esses estudos Então Que nos permitem Ter essas teorias Consolidadas Como nós estamos Conversando aqui Eu estou tendo Algumas ideias Mas eu vou deixar Para conversar Sobre elas Amanhã Eu vou investigar Mais algumas Coisinhas aqui E se tudo der certo Amanhã eu tenho Algumas novidades Para conversar com vocês Compartilhe o que vocês Descobriram hoje Converse com outras pessoas Investiguem mais profissões Registrem tudo isso No caderno de vocês E eu estarei aqui amanhã Para mais um desafio do dia Tchau, tchau Vacina O que é E sua importância Esse é o tema Da aula de hoje Eu sou a professora Rafaela Lima Professora de Ciências e Biologia E a gente vai tratar Hoje de um tema De muita relevância Para prevenção De problemas de saúde Possivelmente Você Só de ver isso aqui Agulha Injeção Já fica arrepiado Ai eu detesto Uma vacina Eu detesto Agulha Claro que não é nada É um esporte Maravilhoso Para se praticar Porém São medidas Muito importantes De prevenção Mas tá O que é a tal Da vacina A vacina É quando o nosso corpo Ele recebe Um antígeno Ele recebe Uma proteína Ou Um micro-organismo Quando o nosso corpo Então ele tem contato Com esse micro-organismo A reação dele É agir como se aquilo Fosse um grande invasor Afinal Aquilo é um corpo estranho Nessa brincadeira Em que as nossas células De defesa Os glóbulos brancos Que são as células De defesa Elas vão em direção Pela nossa circulação Sanguínea Elas vão em direção A esse micro-organismo A proteína Desse micro-organismo Para atacá-la E após esse ataque Após essa destruição Nós temos células Chamadas Linfócitos B Que são linfócitos Que vão produzir Os anticorpos Anticorpo Ele é contra Um corpo Um corpo estranho Anticorpos são proteínas Específicas Que elas vão se ligar A superfície do corpo estranho Para eliminá-los Ah, então Eu tomo a vacina Olha que esquema maravilhoso Vacinação Produção de anticorpos Consequência Prevenção de doenças Se eu já estou Com aquele problema Eu já estou Com a doença Não é mais hora De tomar a vacina A vacina é algo Para ser feito Antes E aí uma coisa Que incomoda Muito em relação A vacina Justamente o fato Agulha Injeção Dói E tal Qual é a questão? Essa Esse micro-organismo Ou essa parte Dessa proteína Ela precisa ser inserida Na nossa corrente sanguínea Então o caminho é esse Existem só vacinas Por injeção? Não Tem a gotinha também Você já tomou uma gotinha? Você lembra da gotinha? Ali Na boca Diretamente Aquilo vai entrar No nosso corpo Veja você Que a proposta Da vacinação É produção De anticorpos É melhorar A sua imunidade O que é imunidade? A imunidade É o pacote É o conjunto De defesas Do nosso corpo Sabe assim Aqueles antivírus Aquele pacote De defesa Que todo computador Celular tem que ter Nós temos o nosso É a nossa imunidade A nossa imunidade Ela vai se formando Com o passar do tempo Quando a gente é bebezinho Lá Nascimento Amamentação A gente recebe ali Alguns anticorpos Prontos Da nossa mãe A gente fala Que é uma imunização Passiva Você não fez nada Para buscar Você recebeu Pronto Agora Quando a gente fala De vacina Eu estou falando De imunização Ativa Afinal O seu corpo Tem que trabalhar Para combater E para Para combater O microorganismo Que ele acha Que é E produzir Esses anticorpos Então Imunização Ativa Estou falando De vacina Seu corpo Tem várias barreiras Para evitar Os microorganismos Tem Sim Acredite O mundo está Cheio de bactérias Cheio de vírus E você não vive Doente por isso Você tem Barreiras naturais Você tem A sua própria pele Você tem ácido clorídico Você tem lágrimas Você tem pelos São barreiras de proteção Agora Tem hora Que não tem jeito Tem hora Que os nossos Vilõezinhos Os vírus Eles nos atacam Toda vacina É de vírus Não Mas a maioria Delas sim Existem vacinas Contra bactérias Porém a maioria São contra Vírus Quem são os vírus Vírus são Pequenas estruturas Um envoltório proteico Com um material genético Vírus é um parasita Um parasita Intracelular Obrigatório Ele ataca as células Ele invade as células E ele quer se reproduzir ali Como ele pode causar Danos a nós Temos que nos prevenir Então Então eu falei Ótimo Eu entendi que existe A imunização passiva Que existe a imunização ativa E que a vacina Vai me favorecer nisso Só que nem todas As vacinas são iguais Nós podemos Dividir as vacinas Então Entre uma vacina Que usa um vírus Vivo Aí você fica já Vírus vivo Porém é um vírus Que foi retirada A toxicidade dele Então a gente fala Que ele está Atenuado Ele está vivo Mas a parte tóxica A parte que causaria De fato O problema de saúde Ele foi retirado Ou eu tenho um vírus Que a gente chama De um vírus morto Ou um vírus inativado Ou às vezes até Parte desse vírus Que vai ser inoculado Aí no nosso corpo Diferença entre elas Quando eu falo De uma vacina Com um vírus vivo Porém um vírus atenuado A reação do meu corpo Ela é bem intensa Em relação a isso Afinal Para ele Realmente Ele está encarando O vilão Ele está encarando O vírus da cachumba Ele está encarando O vírus da rubela O vírus do sarampo Ele reage com tudo Por isso que muitas vezes A gente toma a vacina E fica meio mal Sabe assim Fica Ah estou com um pouco de febre Estou meio esquisito Isso é natural É o seu corpo combatendo Para que quando você De fato Encare o vírus verdadeiro Não o vírus atenuado Você esteja prevenido Mas tem gente Que fica assim Ah não Vacina Deixe as pessoas doentes E eu não vou mais tomar vacina Não Não vá por esse caminho Uma medida de prevenção Então Exemplos de vacina Que possui aí Um vírus atenuado A gente tem para você A cachumba Que vai afetar aqui A nossa glândula salivar A rubéola Que é muito perigosa Para grávidas Para o feto Que ela está gestando ali O sarampo A febre amarela O pólio Então são esse tipo de vacina Coisa legal É uma vacina Que ela garante Uma imunidade Por muito tempo Então muitas vezes Toma a vacina Uma vez E pronto Não precisa tomar outra A imunidade Ela é mais longa Agora Não pode todo mundo tomar Por quê? Esse vírus não é vivo Então imagina Essa pessoa Ela está com a imunidade Muito baixa Ou ela tem Alguma doença Na sua imunidade Ela é um imuno Deprimido A imunidade dela É naturalmente baixa Ou por algum outro problema Não vai ser legal Ela tomar essa vacina Ou também No caso das grávidas Afinal Esses vírus podem passar E levar a danos Para esse filhote A esse baby Que está sendo desenvolvido Correto? E quando eu falo De uma vacina De um vírus inativo Ou um vírus morto Gripe Né? Temos aí Campanhas anuais De gripe Hepatite A vacina do HPV São vacinas Que vão usar Um vírus morto Um vírus inativo E aí Qual é a questão? É útil É importante Demais Só que a imunização Que ela promove É uma imunização Mais baixa Vai te proteger Ou seja Vai haver a formação De anticorpos Porém Numa proporção menor Por isso que Muitas vezes Essas vacinas Elas requerem dose Sabe aquela coisa? Tu foi lá Tomar vacina Aí o responsável Lá O enfermeiro A enfermeira Marca lá Você tem que voltar Daqui a tanto tempo Para tomar uma segunda dose Às vezes uma terceira dose Para que haja realmente Uma maior produção De anticorpos E uma proteção Do nosso caso aí Ela então Por ser Menos Ela causa Menores reações Ela é mais segura Por exemplo Para grávidas Para os imunodeprimidos Tá? Então Apesar dela ter Uma resposta menos intensa Tomando aí As doses direitinho Vai haver A produção E a proteção Dessa pessoa Você Pode ser Que você seja Uma pessoa Que você é meio assim Com vacina Você fala Ah, eu acho que eu não vou tomar não Esse monte de vacina Eu acho que esse pessoal Quer deixar a gente doente Não pense assim Vá atrás dos números Vá atrás dos dados científicos Da estatística A respeito disso Muitas doenças Foram erradicadas Após a vacinação Da população Ou a frequência Baixou muito E também percebe-se Que algumas doenças Como o sarampo Que já não haviam Mais casos Voltaram Justamente Pela redução Da vacinação De uma série de pessoas Então Não fica assim Ah, poxa Fiquei meio assim Depois da vacina E tal Podem haver reações? Podem haver reações O corpo humano Guarde isso A biologia O corpo humano Não é uma ciência exata A exceção É uma regra Então pode sim acontecer Que numa vacina Que pra 100 pessoas Foi maravilhoso Tranquilo Pode ser que pra 1 A pessoa fique mal Que não seja legal Pode acontecer Porém Pra maioria E a maioria Acaba que Dá uma proteção Pra aquele que Porventura Pode não tomar Você pode ser aquele Que fala assim Olha Eu nunca tomei vacina Nunca tomei vacina E não fico doente Não estou doente Aqui ó Nunca peguei nada Pensa assim Eu tomei vacina Tá aqui ó Tem um amigo aqui Tá vendo ele Toma vacina também Esse outro amigo aqui Também tomou vacina E esse aqui Também tomou vacina Logo Nós estamos imunizados Correto E aí está aqui você Que não tomou essa vacina Sabe o que acontece? A gente está te protegendo A gente está fazendo uma barreira Logo não tem Essa doença disponível aqui Pra te infectar Por isso que você não fica doente Não é porque você Ah Porque a vacina Não adianta nada E sim porque no seu entorno As pessoas estão vacinadas Então criaram uma barreira Ao seu redor de proteção Porém Aí começa Esse aqui não vacina Aquele ali não vacina Você não vacina Há chance De que aumente a frequência De certas doenças Que já estavam Erradicadas E que alguém Que mesmo vacinado Por uma falha na imunidade Imunidade baixa Ela pode pegar a doença Olha o problema A partir da ideia de vocês Outras pessoas Outras pessoas Podem se contaminar Viu aí? Entendeu a diferença? Então o foco da nossa aula Foi explicar O que é uma vacina A importância da vacina Diferenciar A vacina de vírus vivo Atenuado Da vacina de vírus morto E fechamos por aqui Essa foi a nossa aula de hoje E até a próxima Tchauzinho Oi gente Bom dia Boa tarde Boa noite Eu sou a Ângela Sou professora de arte Da rede municipal de Guarulhos E hoje eu estou aqui No meu quarto Gravando esse vídeo Para vocês E vocês? Como estão? A gente está Vivendo um momento Bem diferente Das nossas vidas Né? Mas agora É importante Que a gente fique em casa Para que tudo volte ao normal O mais rápido possível E para que as pessoas Fiquem com saúde Certo? Bom A gente vai se encontrar Algumas vezes Assim A distância E o que eu quero mesmo É que a gente Consiga enxergar E explorar O nosso dia a dia A nossa casa De um jeito diferente Com mais Poesia E arte Tá bom? Então vamos lá Você já olhou Para o céu Hoje? Então escolhe Um espaço Aí na sua casa Que você consiga Ficar parado E olhar para o céu Como está? Tem nuvens? Muitas nuvens Ou poucas? Elas estão paradinhas Ou se movimentando Com o vento? Elas são brancas? Ou cinzas? Que nem aqueles dias de chuva? Tem sol? Você consegue ver Os raios do sol? Eu fiz esse exercício Aqui em casa Escolhi a janela Do meu quarto E durante um dia Inteirinho Eu gravei Imagens do céu Para vocês Para a gente ver As mudanças As mudanças Das nuvens As mudanças Das cores Então dá uma olhadinha Aí no vídeo O céu vai tão longe Está o pé O céu fica em cima Do teto O céu tem as quatro Estações escuras E de noite amanhece Com o sol O céu serve a todos O céu não me pode pegar O céu cobre a terra E a luz Entra dentro do quarto Voa do avião E aí? Curtiram? Legal, né? Gente E com essa história De parar para olhar o céu Essa semana Aconteceu uma coisa Sensacional No dia 14 E no dia 15 De abril Eu vi Um dos céus mais lindos Que eu já tinha visto Em toda a minha vida De verdade Sem exagero mesmo Foi um pôr do sol Alaranjado Avermelhado Foi muito Legal Vocês viram? E aí Eu tive uma ideia Eu pedi para as pessoas Me mandarem fotos Que elas tiraram Com os celulares delas Dos lugares Onde elas estavam E aí eu recebi Um monte de foto De São Paulo De Guarulhos De Arujá De Suzano E criei Mais um videozinho Uma surpresa aí Para vocês Olhem só E égale M C'est E E égale M C'est E Deux plus un Fais trois Trois moins un Sou le Aime Toi Tu me tires E égale M E égale M Tava bonito demais Tava bonito demais Não tava? Gente Eu fiquei Abismada Eu achei muito bonito Muito bonito E sabe o que eu fiquei pensando? Que No mesmo horário No mesmo dia No mesmo dia Pessoas De lugares distantes De diferentes lugares Tavam olhando o céu Ao mesmo tempo Não sei Essa ideia me pareceu legal Bom Mas agora eu queria fazer Outra pergunta Pra vocês Vocês repararam Que tanto Nos vídeos Que eu gravei aqui Da janela do meu quarto Quanto nas imagens Nas fotos Que as pessoas me mandaram Não aparecia só o céu Aparecia também a paisagem Prédios Árvores Casas Repararam? Pois é O que Vocês enxergam Quando olham aí pra fora Além do céu? Vocês viram que eu Enxergo prédios Certo? E uma outra pergunta O que Vocês gostariam De enxergar Olhando pra fora De casa Essa pergunta Pra mim é muito fácil Eu queria enxergar Um pôr do sol Lindo Como dos dias 14 e 15 Mas ao invés De prédios Eu queria que tivesse Uma praia Uma areia E o mar Lá no fundo Ia ser demais Bom Então A partir disso Tudo que a gente conversou Eu tenho algumas propostas Pra fazer pra vocês Certo? Então a primeira proposta Número um Vocês vão Escolher um dia Que pode ser amanhã Vão escolher um lugar Da casa Que vocês vão olhar O céu Em diferentes horários Então na hora Que acordar Perto da hora Do almoço No meio da tarde No fim da tarde E a noite Vai no mesmo lugar Olhar pra esse céu E perceber o que mudou Certo? Dois No dia seguinte Da observação De vocês Vocês vão pensar Um horário Que vocês mais gostaram De olhar o céu Vão pegar uma folha Um lápis Uma caneta O que vocês tiveram Vão pra mesmo lugar Da casa Olhar pro céu E desenhar aquilo Que vocês estão vendo Mas não vão desenhar Só as nuvens Também a gente vai desenhar A paisagem Certo? Aquilo que vocês enxergam Quando olham pra fora Da casa de vocês Tudo bem? Esse vai ser o nosso Desenho de observação E tem uma dica Que pode ajudar E se vocês quiserem Façam um teste comigo Se a gente faz assim Com as mãos Com as duas mãos E vira Encaixou Virou um retângulo Conseguem ver? Olhar dentro desse retângulo De partinho Quando você olha Você vê muitas coisas Conforme você vai Distanciando de você E olhando lá no meio Você consegue focar É como se fosse a câmera De uma máquina fotográfica Do celular Dando zoom E aí Quando você fizer isso Você escolhe Aquilo que você vai desenhar Tudo que tiver dentro Desse retângulo Desenhar mais coisas Menos coisas Dando foco Beleza? É só uma dica Faz o teste aí Se você achar Que não for legal Tudo bem Não tem problema Tá bom? E mais uma proposta Que é a seguinte Um desenho de imaginação Imaginação Vocês vão imaginar Aquilo que vocês gostariam De ver Quando olhassem Pra fora da casa de vocês Certo? Assim como eu falei Que eu gostaria de ver Ao invés de prédios Uma praia Vocês vão pensar O que vocês gostariam Tá bom? Esse desenho Da imaginação Pode ser no outro dia Se vocês quiserem Não precisa ser tudo No mesmo dia Certo? Bom, gente Espero que vocês Tenham gostado Pra esse primeiro vídeo Foi isso que eu pensei E eu ainda deixei Um presentinho Pra vocês No final do vídeo Vai aparecer uma imagem É uma pintura De um artista Bem bacana Pra servir De inspiração Pra vocês Tá bom? É só uma inspiração Um beijo, gente Se cuidem E até a próxima E até a próxima